Bom dia pessoal, esse é meu gato Jordan, só que ele pensa que ele é um cachorro, ele fica muito irritado se eu chamar ele de gato, ó. Jordan, você é um gato. Eu sou um cachorro, rapaz, eu já falei que eu sou um cachorro, só ele metendo, ó, uau, 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 uau. Eu sou um cachorro, eu sei lá, tí, filha da mãe. Ai meu Deus, ó, que me aguda. Ei meu filho, tu quer doce? Quero, senhor. Pega. Me dá a... Ai, 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 sumiu. Tá de palhaçada com meu filho, é vagabundo. Toma, ô doce. Cadê? Ele tá te enganando, filhote. Esse sacana, não tem vergonha de enganar a criança, não? Toma. Vamos embora, tesouro. Mãe, eu tô com fome, mamãe. Mamãe, mamãe, eu tô com fome, mamãe. Minha barriga tá fazendo crote-crote. Mamãe, ô papai, bote pra mim, manhinha, paiinho. Ah, você quer comer? Então tá certo, agora você vai comer. Não, mãe, não. Você vai comer tudo, até o último farelinho que tiver aqui. Vai comer, não tá com guludice? Vai comer tudo. Não, mãe, eu só queria um pouquinho. Não, não tem conversa. Você não queria comer? Agora coma, pronto. Que ignorância é essa, mãe? Você não tá com guludice? Agora coma tudinho, senão eu vou esfregar sua cara na comida até você engolir o chão, o prato, tudo junto, viu? Nossa, meu Deus. Misericórdia. Ai, meu Deus, o monstro vai pegar a menina. Ó, e corre daí. Não, minha filha, não corre pra aí, não. Correu pra cima do monstro, o monstro vai pegar ela, vai pegar. Ai, meu Deus, eu não entendo como é que só tem gente burra nesses filmes. Só tem gente idiota. Você é homem, eu tenho que se dar um ódio. Quem é você, meu irmão? Rapaz, você não brinca comigo. Me bata se você for homem. Rapaz, segura esse elefante avulante e estraga lá o tráfico. Ai, ui, minhas gaia. Eu avisei, eu sou capoeirista perigoso. Para, eu não quero bater foto, não. É só uma selfie. Eu não quero bater foto. Rapidinho. Sai, ui, diabo. Ignorante. Amor, vamos namorar. Olha a calcinha nova que eu comprei, amor. Olha a calcinha. Uhum. Tu nem olha, fica assistindo televisão. Olha aqui, amor, a calcinha nova que eu comprei. Legal. Gostou? Uhum. Amor, fala alguma coisa. O quê? Ah, meu Deus. Bora namorar, Tininho. Eu tô doida pra namorar. Olha a calcinha aqui, calcinha brilhante do poposão. Vem, Tininho. Para, mulher. Oh, meu Deus. É o que que tá acontecendo com você, Tininho? Tu não me ama mais, não? Olha a calcinha, Tininho. Oh, meu Deus. Tô olhando. Aff. Ei, velho, vamos comer esse peixe? Bora. Bora? Tu pega ou eu pego? Tu pega. Rapaz, mas será que ele é gostoso? Deve ser. Eita, nós vamos comer tudo e encher o bucho. Vamos comer tudinho, até as costelas. Volte a lascar, seus cornos. Ô, louco, bicho. Ai, como é bom jogar esse joguinho, né? Olha aí, rapaz. Bate, aparece o negócio. Olha lá, o tubarovski. Aí nós faz o quê? Bate devagar no meu trabet. Eu tô batendo devagar, moço. Não é forte, não. Bate devagar. Isso é forte. Olha lá, repara. Olha, devagar, rapaz. Ui, ui, oxi. Tá estressei, chão? Nossa, andar de bicicleta é tão bom, não é verdade? Olha só que pedra bonita. Ai, meu Deus, tropecer na pedra. Morri. Ei, velho, me dá um pouco desse leite aí. Oxi, e é assim, é? Peça por favor, oviski, primeiro. Deixa de besteira, passa pra cá. Nada disso, esse leitor, oviski, é meu. Aff. Mas já tá fedendo porque tu botou a boca. Pode beber. Agora que tá pôs, tu me dá, né? Deixa eu ver. Quero mais não. Amor, eu te amo demais. Eu também te amo, minha maravilinda. Eu te amo tanto que eu te lambo mesmo tu dando salgado igual amendoim. E eu adoro, chega e choro. Eu fico tão relaxado quando tu me lambe que quase escapola uma bufa. Credo, no peida não. Claro que não, meu feijãozinho com maionese. Vem cá, vem me dar um beijo. Isso, vai, me beija. Eu vou morder seu zói, vou morder. Ai, meu Deus, para. Eu nunca vi ninguém com zói mais cheiroso que o seu obroca, boga de zói cheirosa. Ai, meu Deus, que pressão. Alguém me socuda. Você quer vinho, amor? Eu quero, adoro beber vinho. Não, eu digo MC quer vinho. Eu vou botar um funk pra nós dançar pelado. Ah, tio, safadoso. Eu sei o que você quer, viu? Ah, safadosa. Uhul, vai, balança mais forte, tio. Vai, balança, por favor, mais forte. Uhul, isso, tio. Ai, meu Deus, ficou muito forte. Não, para, tio, tá muito forte. Eu vou morrer. Alguém me socuda. Opa, eita, quase cai. Segura esse peidão em câmera lenta do popô. Levantou, atirou. Que nojo, fila da mãe. Tu é doido, eu não gosto de sopa, não. Joga terra nessa sopa. Curuzes, negócio vai ruim. Molengo, parece que tá comendo uma moeba. E esse cheiro, parece que pegaram o cocô das fezes da bosta do zumbi e botaram aqui. Nem se eu estivesse na cadeia, eu comeria sopa. Cheio de mato dentro, legumes, salada, sei lá o que. Eu sou nem uma lagarta pra tá comendo planta, rapaz. Eu quero é pão, pizza, hambúrguer, negócio de sopa. Poxa, eu sou nem uma avó que gosta de sopa, é vó. Me respeita. Bartolomeu, cuidado que nesse quarto tem um bicho, viu? Tem nada, para de mentira. Tem sim, um bichão com quatro cabeças. Ah, para que essas coisas. Quando tu olhar pro lado, tchan, 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 ele vai te pegar. Ué, ha, 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 ha. Quê, 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 medroso? Ah, ô mãe, buruco chongo tá me atentando. Opa, boi valente, eu vou lhe domar, boi. Um, dois, três e fapo. Segura no chifre do boi. Joga pra lá, joga pra cá, segura tão forte como se fosse a cintura da morena. Você não é minha namorada, mas eu não lhe solto não, vaqueiro. Pode trovoar no seco, chover no sol, mas eu não lhe solto. Agora eu tenho um pichane de estimação. Bora, vira à esquerda, meu pichane. Mãe, 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 por favor, deixa eu comer agora, eu tô com muita fome. Agora não. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Espera um pouquinho. Não, mamãe, deixa eu comer só um pouquinho, por favor, por favor. Ah, f... Ai. Tá bom, menino, vai, come. Ai, que comida gostosa. Vamos tomar banho, meu filho. Não, tá muito frio. Mas tem que lavar a tirolesa, a beluga, pra não aprudecer. O Forebe já fede lavando, imagine sem lavar. Pô, deixa pra amanhã, que hoje tá frio. Eu fui mijar e saiu o bloco de neve da minha beluga. Não, pelo amor de Deus, chega de palhaçada, eu vou lhe pegar. Não, não vou, não. Meu filho já é feio, se não tomar banho, pronto, morreu. Nossa, muito obrigado, viu, mãe? E vem dizer que tu é bonito? Não, parece um morcego com lecetopirose. Só é bonito quem toma banho. Ai, não, mas disse na TV que se tomar banho, pega coronavírus. Olha aqui, mentira. Eu botei a cana pra sair e falei, ah, sacana. Mas é verdade. Mentiroso. Bora, caminha, caminha, caminha. Eu já tô na caminha, mãe, deixa eu dormir. Ai, eu vou lhe dar a sua, levanta. Tá bom, eu vou. Olha só onde eu vou coçar em você. Ai, ai, eu não aguento. Eu vou descer, eu vou descer. Ai. Um, dois, três e... Oh, my God. Oh, crazy girl. Oh, não, não pare, não. Tu gosta. Ai, meu Deus, que cheiro cheiroso. Será que mãe tá fazendo o que, bom moço? Lasanha, batata frites ou uma sanduela de mortandilves? É feijão com caldo de açaí, jaca com manga e ketchup por cima. Credo, minha comida preferida. Menino, diabo, como é que tu foi parar aí? Foi espaçonave, pai. Ela me pegou eu e me jogou eu aqui. Deixa de ser mentiroso. Entra no balde. Tá bom. Ai, ai, oi, tá a escorregar Johnson's. Pronto, agora vai, vai, entra no vaso. Eu tô tentando. Entra. Help me. Ah, menine jumento, só tem cabeça. Não sei como um elemento desse é meu filho. Vai, é só entrar no balde, pelo amor de Deus. Eu tô com medo de escorregar. Vai não, entra logo, é pra hoje. O feijão tá no fogo, criança. Eu vou tentar subir pelas escadas aqui. Sobe, cara elemental, ô Jesus. Agora vai, agora eu consigo. Fé em Deus, meu super-homem. Aleluia, cabeçaldo. Uhul. Cuidado pra cabeça não pesar e tu cair lá de novo. E se cair, eu vou deixar lá agora, viu? É o que, meu irmão, que você tá me olhando aí? É o que, velho? É o que, o que, rapaz? É o que eu lhe pergunto. Rapaz, você sabe quem eu sou, rapaz? Você sabe? Oxi. Então toma, capoeira. Oxi, oxi, oxi. Segura, viu? Você é louco, hein? Toma essa porrada aqui. Eu sou perigoso. Peguei arma, suça cama. Eita, meu Deus, igual nos filmes, ó, cada casa grande, ó, casão grandão. Como é o nome dessas casas grandes? Prédio. Prédio. Eita, é prédião. Tudo grandão, supermercadão. Lá em minha cidade tem malmente a quitanda de seus réis. Que eu compro comida pro meu carralo réis. Tu sabe que eu te amo, né, cara? Eu sei, irmão, eu sei. Eu te amo do fundo do meu coração, cara. Você, meu irmão, eu nunca vou te deixar. É, você também. Eu te amo demais, cara. Eita, tá bem, bicho. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Eu vou lavando minha bochecha, o meu zóio, debaixo do queixo, o bumbum e o periquito também. Pera aí que eu não tenho periquito. Será que escovar a boca com sabão é bom? Deixa eu passar aqui. Hum, gosto ruim, sabão tem um gosto ruim. Ai, meu Deus, pegou no zóio. Ai, pegou no zóio. Meu Deus, tá ardendo. Ai, foi pro nariz agora. Meu Deus do céu, no nariz arde mais ainda. Se eu sair do banheiro com o zóio vermelho e o nariz coçando, amanhã vai pensar que eu tô usando drogas. Vai me expulsar de casa. Eu vou viver como, meu Deus? Eu vou ter que fazer cosplay de ciclópio com o zóio vermelho. Ah, o zóio tá nos chamas. Poxa, quem acendeu essa luz, hein? Ah, já tava quase dormindo. Apaga, por favor, aí, que eu tô ficando cego dos ouvidos aqui. Tava no escuro. A luz me candeando, rapaz, isso é hora de tá entrando no quarto dos outros. Aí, se eu tivesse indo aqui, com a mão no bolso, como é que ia ser? Um constrangimento. Você ia se assustar com minha anaconda? Qual foi, meu irmão? Por que você tá curtindo a foto de minha namorada? Foi sem querer, foi mal. Calma, amor. Calma, ok, rapaz, eu vou picar lasouro nesse maluco aqui agora. Para. Discuspa, cara. Se você curtir foto de minha namorada de novo, eu plau, plau. Amor. Solta o loopipoco, viu? Foi mal, irmão. Meu Deus. Eu vou dar um susto em Klebs agora, que viu? Repara. Ô, Klebs, que diabo é isso? Ô, a tentação. Ei, vamos brincar de lutinha? Não. Vamos, toma na cara. Eita, vem, vamos brincar. Quero não. Eu vou te dar um golpe. Eu vou te bater tanto. Segura. Sai do meio, satanás. Ai, ui, minha cara. Ui, se você me bater de novo, eu vou te mandar para o espaço. Sai do meio, estrupício. Ai, ui, minha cara. Você está errado, rapaz. Tira o dedo de minha cara, rapaz. Oi, você não me bata, não. Tira o dedo. Não me bate. Oi. Eu vou botar o dedo em sua cara mesmo. Tira o dedo, rapaz. Vou botar, porque você está errado. Rapaz, eu vou sair daqui para não lhe dar um tiro. Ó, por obsequio. Não morda minha orelha, não. Por favor. Bata a foto aí, sem morder. Não morda minha orelha, não, minha filha. Eu não me responsabilizo. Rasta a testa, eructo. Toma o seu, de gobel. Ai, minha testa. Amor, você sabe que... Olha, não fica bravo comigo. Você sabe que eu te amo. Não, não faça isso comigo. Eu estou aqui te dando um carinho. Olha, por favor. Não, amor, você sabe que eu gosto de você, rapaz. Quer um chocolate? Quer um docinho pra calmar? Passa aqui, é para a truque. Ô, mãe, a senhora vai me bater, né? Não vou não. Passa. Ô, mãe, por favor. Eu nunca fiz nada, senhora. Fez nada? Nadinha. Aquele dia que eu comi leite ninho escondido foi sem querer. Alguma coisa possuiu eu e eu fiz aquilo. Aham, sei. Bora, passa. Se eu estiver mentindo, eu quero que caia um raio aqui agora. Lá ele. Do jeito que tu mente é perigo cair mesmo. Deus é mais. Bora, passa logo, menino. Não vou bater, não. Você jura? Juro. Tá bom. Pai nosso que está aqui, Santa Maria, calma, mãinha. Rogai por nós, sangue de Cristo, tem poder, meu Deus. Esse menino não é meu filho, não. Sai dessa cama, Daburá. Me deixa. Não, vamos fazer alguma coisa, porque mente vazia é oficina do capeta. A tua nunca fica vazia, né? Cheia de minhoca. Ave Maria tá cheia de graça hoje, né? Você quer quanto pra me deixar em paz? Eu quero essa cama sua. Bora, sai. Ai, fila da mãe. Eu vou contratar uma gangue pra lhe dar uma surra de pau. Vai nada, sacana. Hum, quem é que tá cheiroso assim? É, tu é? Hum, que subaco cheiroso é esse? Nossa. Deixa eu... Peraí. Rapaz. Hum, que delícia. Eu só me esfregar um pouquinho aqui pra ver se eu pego essa delícia. Olha, rapaz, que cheirinho de Giovanna Baby com talco. Uh, flores do campo. Chegou ao fim mais um especial, rapaz. Olha que pena. Minha garganta chega a estar doendo de tanto vídeo que eu tive que dublar. Mas agora eu te convido a conhecer meu segundo canal, o canal Belmiro TV. É um canal de comédia também. Eu posto vídeos diferentes do que eu posto aqui. É só você clicar nessa fotinha aqui, ó, que você vai direto lá pro canal. O meu Insta é esse aqui, ó. Eu também posto vários vídeos diferentes lá. Várias coisas doidas lá. Conheça lá também. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. E, ó, tchau. Rumo a um milhão.